Salve, galerinha do mal. Bem-vindos ao 17º episódio de Quarentena Craft. Estamos aqui na minha majestosa Casa na Árvore. Do mesmo lugar que nós paramos no último episódio, acabamos de criar um teletransportador para o The Beneath. A nossa dimensão super supimpa que nós vamos explorar agorinha, beleza? Beleza. Tem uma comida nova pra gente chegar aqui. Comida carne de coelho. Crua. Interessante. A gente tem mais disso. A gente tem. Então, acho que seria uma boa a gente esquentar tal carne. Porque aí vai gerar uma carne de coelho esquentada, que conta como outra comida. E olha só. Que delícia. Nós conseguimos aumentar o nosso nível. Ilustrando o meu ponto aqui. Foodlist barra foodlist espaço size e mostra quantas comidas você tem que comer no próximo nível. Precisamos de mais quatro pra aumentar a nossa vida máxima. Mais quatro? Eu não acabei de aumentar. Deveria precisar de mais, né? Nós acabamos de comer. Nós comemos 96 comidas únicas até agora. Precisamos de mais quatro pra aumentar a nossa vida máxima. Então, a gente tá chegando na nossa terceira barra de vida. A gente tem a vermelha, que é normal. Depois vem a laranja e agora estamos chegando na amarela. Então, a gente tem quantos que são? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos 22 corações no total. Muito, muito bom, não é mesmo? Eu descobri também o que que tava causando o fechamento sozinho do meu sistema. Por causa de um amigo inscrito. Comentou no vídeo passado. Muito obrigado. Qual que era o nome mesmo? Opa, acabei de olhar aqui. E foi o nosso grande amigo I don't know a name. I-D-K-A-Name. Belo username, aliás. Valeu pro comentário aí. A causa disso é que... A gente tá usando um storage import cable do nosso EnderTest direto pro nosso sistema. E toda vez que é colocado um item aqui e ele é sugado, atualiza o sistema. E ele fecha a interface, o que não é nada legal. Nada, nada, nada legal. Pra resolver isso, a gente precisa fazer uma coisa bem simples, que é usar um chest de buffer. Um chest de buffer, olha só. Se a gente pegar um cabo aqui. Storage cable. Storage link cable. Se a gente colocar um... Opa, na verdade... A gente pegar uma crate, acho que a gente tem uma crate. A gente não tem um chest normal, então. Serve. Temos um spruce chest aqui. Se a gente colocar um chest qualquer... Ele não conecta. Eu achava que ele conectaria, mas tudo bem. Vamos pegar essa crate aqui, então. Deveria conectar. Com esse cabo aqui. Engraçado. Acho que eu tenho que colocar, então, um storage cable. E agora... E agora... Uma crate. Parece que não. Parece que não. Se a gente colocar um export... Eu achava que ia ser simplesmente fazer isso aqui. Aí a gente põe um chest aqui, mas aparentemente não está funcionando. Me deixa um pouquinho triste. Parece que cada um desses cabos de storage só pode conectar em uma coisa. Isso não é um grande problema. A gente pode fazer isso aqui. Olha só. Nós temos esses cabos. Nós podemos olhar aqui no Simple Storage Management. Se a gente colocar um export cable. Vamos criar um com um pistão e quatro storage cables. Se a gente colocar ele aqui, ó. Para essa crate. Vamos usar o chest. Estou a fim de usar o chest. Então, se a gente colocar aqui... Um filtro. Estranho, hein? Eu queria passar desse ender chest para um chest normal. Aí depois... A gente pega... Tá ligado? Parece que não funciona dessa maneira. No entanto, eu tenho uma outra ideia, talvez. Que é a gente puxar desse chest os itens. Beleza. Tirar esse cabo daqui. A gente quer inutilmente esse pá. E fazer assim como estava antes. Mas qual que é a diferença então, Epyx? Qual que é a porra da diferença? Bom, meu amigo. A diferença vai ser... A gente vai colocar o ender chest aqui embaixo, na verdade. Ok. A gente vai puxar dele... Os itens... Os itens... Utilizando um item conduit que tal. Do ender I.O. Pimba. Então daqui a gente vai dar Extract. Aqui a gente vai dar Insert. Beleza? Com a prioridade... Dez. Máximo de prioridade, eu acho. E aqui a gente dá um Extract sempre. Beleza? Então tudo que a gente jogar aqui... Vai para o outro chest. Foi. Veio para cá. E daqui ele dá um Import. Entendeu? Assim, eu acho... Não tenho certeza. Temos que testar isso ainda. Que dá... Que a gente remedia o nosso problema. Eu presumo que a gente remedia o nosso problema desse jeito. Olha só. Dá para ser sal ainda de chest daqui ainda. Vamos ligar a nossa farm de mobs e testar rapidamente. Opa, tem que dormir. Primeiro andar. Vamos para o segundo. Opa. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Sétimo andar é que está no nosso quarto. A gente tem que lembrar disso, né? Sétimo andar. E aí no quinto, quarto... Sétimo. Sexto, quinto, quarto. No quarto andar é o Tinker, é o EDR.io. Ou quer dizer, o Tinker's Construct, né? E aí esse aqui é o quarto, terceiro, segundo, primeiro. A gente pode ir contando sim. Vamos testar então agora. Ok. Olha a nossa farm aqui. Conta a coisa. Matar todo mundo. Pay, 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 pay. E vamos deixar essa farm ligada. Para a gente testar. Beleza? Beleza. Vamos ver? Vamos ver Solidified Experience. Vamos ver crescer. Olha só. Cresceu e não fechou o meu sistema. That's nice. Então, solucionamos aqui rapidamente este probleminha que nós estávamos tendo, né? O nosso sistema vai ficar fechando a torta e direito sem nenhum motivo aparente. Descobrimos o motivo, então. Descobrimos tal motivo. E remediamos. Muito bom. Muito obrigado. I don't know a name. Por ter me dito isso. Está funcionando o meu controle. Está very, very nice. Olha só. As coisas entram aqui. As coisas entram aqui. Acho que não, né? As coisas entram ali. Huh. Huh. Eu deixei carregada a Chunk. Agora não lembro. Mas, bom. A gente vai para o The Beneath. Antes, eu quero fazer só uma coisinha. Que eu queria mostrar para vocês. No episódio passado, a gente brincou um pouco com a Extra Bob's Wizardry, né? Tem uma coisa. Com a nossa Mob Farming, a gente conseguiu uns drops interessantes. Dropou uma Master Wend. E uma Master Sorcerer Wend. Oh, oh, oh. Olha só. Até ganhou o Advanced de conseguir. Essa tal Wend. A gente está com uma Wend nível Apprentice, né? Como dá para ver aqui, ó. É o segundo nível das Wend's. A gente tem que ir para o terceiro, que é o Advanced. E depois o último, que é o Master. Mas, parece que dropou um Master para a gente. Entendeu? Foi dropado. É um drop raro de Mob. Só que a nossa Mob Farming conseguiu. E mais raro ainda é a Master Sorcerer Wend. Que é uma Wend que não só é nível Mestre. Mas também ela tem mais 60% de potência em todas as Spells. Isso não é da hora? Eu, na verdade, não acho da hora, cara. Vou ser sério com vocês. Eu acho isso bem OP, cara. Se eu soubesse que teria essa possibilidade, eu teria desativado essas configurações que eu aposto que tem, tá ligado? Eu aposto que eu venho aqui em Mod Options e colocar ElectroBob's Wizardry e ir em config. Deve ter, cara. Mob Loot Table. Tem a Blacklist. Que é coisa que não pode dropar dos mobs. Pois é. Se eu soubesse disso, eu teria colocado para não dropar isso, cara. Porque eu acho meio... Tipo assim, tu tá pulando toda a progressão do mod, tá ligado? Toda. Todo o bagulho do mod. O que é bem estranho, velho. Sabe? Não gostei, vou ser sincero. Não gostei. Teria adicionado isso na Mob Loot Whitelist. Fica num arquivo. Modeditions.json. Pois é, eu teria feito isso, mas... Tudo bem, agora já era. Mas eu acho que a gente pode fazer uma coisa bem nobre, né? Que é... Não usar essas Wends, tá ligado? Não usar essas Wends. E a gente upar, sabe? Vanilão. Vou deixá-las no meu inventário. Mas vai tentar. Se a gente ficar com um tédio imenso, sabe? Desse mod, se eu não estiver gostando desse mod, tudo bem. Foda-se, tá ligado? A gente abusa. Mas... Eu tô gostando do mod até agora, então acho que eu vou progredir nele. Legitimamente, tá ligado? Com isso dito, eu também quero... Olhar todos os nossos spells no nível Apprent... Apprentice, exatamente. Por um momento eu esqueci o nome. Mas se a gente colocar... O jogo da velha, Apprentice, a gente encontra tudo que tem Apprentice na hotbar. Na tooltip, quer dizer. Então nós temos vários spellbooks que a gente aprender. Que tal a gente testar eles antes de ir pro Deminif, né? Eu acho que todo mundo gosta do Electro Bob's Wizardry, né? Tem uns spells bem da hora. Então eu vou testar eles aqui. E quando eu tiver aprendido todos, encontro vocês, beleza? Então, galera. Tô de volta aqui. Testei várias magias. Todas do Apprentice. Olha que interessante também. Se você apertar Z no seu teclado... Você pode escolher outras linhas do seu inventário. Pode ser só hotbar. Olha só. A linha 1. E ele... Ele meio que... Realmente mudou o meu inventário. Olha só. Se eu apertar aí. Ele troca de lugar, entendeu? Achei muito da hora essa função. Muito da hora mesmo. Então vamos olhar aqui, ó. A gente descobriu... Porra, velho. Tem um vilão de zumbi aqui do nada. Ai, caralho. Tá loucão. Eu tava usando, como sempre, o nosso marketing... De cobaia pros bagulho. Porra, essa ligou todos os meus... Todos os meus waypoints do nada, velho. Aí não aguenta, hein, velho. Ok. Olha só o que nós temos de legal. Nós temos... Vou mudar aqui. Vamos ter a primeira linha. Temos Fireball. Que joga uma bola de fogo na direção que eu tô apontando. Temos Clayvorance. Esse eu achei bem útil. Ele revela o caminho pra uma localização. Com ele selecionado, a gente pode dar Shift e botão direito no lugar pra... Escolher essa localização e depois a gente caça normalmente com o botão direito. E vai revelar o caminho pra essa localização. O caminho vai sumir depois de 90 segundos. Essa limitação de segundos eu já achei meio ósseo já. Mas tudo bem. Vamos organizar os que eu tô gostando aqui nessa linha. Beleza? Pra gente ir lembrando de colocar eles na nossa varinha. Que tal? Depois nós temos Sixth Sense. Que deixa quem tá castando sentir a localização de criaturas até através de paredes por 20 segundos. Dá pra você encontrar, então, coisas através das paredes. Mobs, no caso, né? Depois tem Poison, que dá Poison no inimigo, né? Bem óbvio. Depois temos Light Chain Erase. Eu gostei também. Ele cria um raio, né? Na direção que você tá apontando. E que, enquanto você segurar o botão direito, vai tá ligado esse raio, entendeu? Você vai ficar que nem, sei lá, o Zeus soltando um raio. Você tá ligado no seu inimigo. Enquanto você segurar. É muito da hora. Não é tipo uma flecha de raio, não. É um laser de raio contínuo. Custa 5 de manhã por segundo. Esse eu achei bem da hora. E dá um dano legal até. Opa, eu coloquei o Sixth Sense. Eu quero colocar o Lightning Ray Poison. Pode ser útil com chefões, né? Acho que eu vou botar aqui também. Depois temos Frost Ray. Mesma coisa aqui do raio, só que é com gelo, né? Gostei também. Vou deixar aqui. Depois Empowering Presence. Também gostei. Ele dá pra quem tá caçando mais dano de magia por 30 segundos. Interessante, mas eu não sabia que era só dano de magia. Isso é meio bruxante. Eu quero qualquer dano. Depois temos Grapple. Esse eu achei muito da hora. Ele é tipo um Grappling Hulk. Muito massa. Vou mostrar pra vocês depois. Dark Vision, que vai dar Night Vision pra gente. Mas a gente já tem isso na nossa... E ligou todos os meus waypoints de novo. A gente já tem Dark Vision na nossa armadura, né? Então foda-se. Blink, que teleporta a gente pra um lugar. Na direção que a gente tá apontando. Achei meio inútil. Replenish Hungers. Isso que é interessante. Ele vai dar 4 pontos de saciês, né? Digamos, da nossa fome. Muito massa. Firebolt joga uma bola de fogo na direção, mais ou menos, né? Um jet de fogo. Não sei exatamente a tradução disso, mas... Divination guia a gente pra Oris. Olha que interessante. Interessante, velho. Nunca tinha visto isso aqui. Falei pra uma interessante duas vezes. Que idiota. É do elemento Sorcery. Ah, então... Sorcery é um elemento. Eu não sabia disso. Temos Ice Ball. Que joga uma bola de gelo. Invigoration Presence. Esse que era o que eu queria. Pra gente lutar contra o Wither, mas a gente não tinha conseguido, né? Que dá Strength por 45 segundos. Esse é bem útil, velho. Vou guardar aqui. Invigorating Presence. Eu gosto. Temos Lightning Arrow também. Que joga um raio na direção. Que é tipo uma flechinha de raio. Vou guardar aqui. Porque eu achei legal o dano que isso causa. Por fim, temos essa linha aqui. Que tem Summon Skeleton. Esse eu gosto bastante. Vai nos dar um Esqueleto por 30 segundos. Melhor que o Summon Zombie, na minha opinião. Porque o Esqueleto tem... O Esqueleto, né? Tem um Arquifleche. Eu acho melhor. Isso aqui tira todos os efeitos de poção. Bons ou ruins. É até útil. Talvez eu possa guardar pra uns inimigos que tem efeitos chatos. Summon Snow Golem. É bem legal. Vai sumonar, obviamente, um Snow Golem que vai lutar pra gente. E até ele morrer. Porque ele dura. Bem daorinha. Pera, o do Esqueleto não dura 30 segundos? Ah, não. Se ele for morto, ou 30 segundos. Entendi. Então, precisamos que o Snow Golem seja a mesma coisa. Flame Ray. É a mesma coisa que o raio lá do gelo e do... E de raio, né? Só que é de fogo. Muito daora. Reverse. Isso aqui eu não entendi. Tira um efeito de poção negativo, randômico. E coloca no alvo. Olha só. Que vai sofrer aquele efeito pela duração que tiver sobrando nesse efeito. Potência vai aumentar de acordo com o número de vezes que o efeito for revertido. Que doido. Dá pra você tirar um efeito ruim de você e pôr em outro target, né? Isso aqui cria um raio esférico que flutua e que vai na direção dos inimigos. Isso daora, mas eu achei o nome ruim. Spark Bomb joga uma bomba de raio na direção do inimigo. Que tem um impacto em área. Isso aqui é legal até. Acho que eu vou guardar. Homem Spark não. Spark Bomb. E shield daora. Cria um shield protetivo, né? Protetivo é foda. Qual que é o elemento? Eu consigo nem ler isso aqui. Luz, talvez? Não sei. Tá em amarelo ou no fundo branco. Que coisa idiota, né? No fundo marrom, claro. Sei lá. Mas essa aqui vai bloquear magia e projéteis. Legal. E também dá um efeito de resistência fraco. E depois é esse charge que joga uma laminazinha de gelo na direção. E que dá slow no target. Bem daora. Mas não tão bom, na minha opinião. Agora a gente pode jogar o skin de olho ali. Tem pouquinho mais pra olhar. E eu sei que vocês queriam ver eu usando esses efeitos, galera. Mas eu acho que seria um pouco tedioso. Qualquer coisa comentem aí. Temos conjuro piquex que nos dá uma picareta que é de nível aero e dura 30 segundos. Legal, mas não vejo muita utilidade. Force arrow que joga uma arrow na direção. Esse aqui eu já gostei mais. O Adak também. E temos o zumbi nos fazendo uma visita. Interessante, né? Ops. Tome, miserável. Voltando, né? Isso aqui era o quê? Opa, eu acho que a gente tava indo lá errado, hein? Heal a Lie? Conjuro piquex. Ó. Beleza. Heal a Lie que dá dois corações e meio pra quem a gente tá apontando. Legal. Pro multiplayer. Oak Flash aumenta nossa resistência pra dano por 30 segundos. Ó. Vou testar isso pra ver quão bom é. Eu presumo que não muito. Charge que a gente dá uma corrida pro inimigo rapidão e dá um dano nele quando a gente chega. Encostando nele. Lighting Seas Traps aqui. Quando o inimigo chega em cima dela dá um choque. Bem da hora. Frost Seas, mesma coisa só que pra gelo. Aí se estétil transforma o inimigo por 20 segundos em uma estátua de gelo. Bem legal. Pera, ele não pode nem mover nem fazer nada enquanto ele tá. Mas ele é inestrutível durante esse tempo. E temos Fire Bomb que é igual o Spark Bomb, só que é de fogo a bomba, né? Daorinha. E por último nós temos esses aqui. Temos o do Twilight. Eu achei da hora que ele dá um summon num golem. Bem massa. Ele desaparece depois de 100 segundos ou depois que for morto. Eu não sei o que esse golem faz pra gente. Se ele luta pra gente ou sei lá. Temos Bolha que joga um monte de bolhas na direção do inimigo. Isso vai fazer os inimigos começarem a flutuar pra cima. Muito legal. Aí depois eles caem, então mudando de queda. Isso pode ser útil, talvez. Eu vou levar comigo. Isso pode ser útil. Não sei se vai ser útil. Whirlwind causa um furacão. Beleza? E faz os inimigos voarem pra longe de você. E pra cima. Isso talvez pode ser útil também. Pegar umas coisas mais úteis pra gente ir no The Beneath, beleza? E temos esse aqui que eu achei o mais fofo de todos. Somos o Spirit Wolf. Ele vai summonar um lobo pra gente. Que é tipo um fantasminha. E ele pode ser morto, né? Porque ele vai desaparecer tardinho. Se ele for morto ele desaparece. Eu posso dar dismiss nele com shift right. Com shift botão direito, né? Com a varinha. Legal. Da hora. Eu acho que esse aqui também a gente vai deixar na nossa varinha. Que ele é bem da hora. E o último temos Conjure Sword. Que vai nos dar uma espada do nível de ferro por 30 segundos. Esse eu já achei mais bruxante. E sobrou esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spells. Que eu não consegui descobrir de jeito nenhum, beleza? 6 deles normais em um do Twilight Forest. Depois a gente pode usar alguma coisa pra descobrir o que eles são. Beleza? Então agora eu vou guardar esses outros aqui que eu achei meio inútil. Meio bosteca. E os que forem úteis pra gente. Eu vou colocar na minha varinha. Foda que a gente não tem muito espaço pra isso, né? Este que é o Fuck. Aqui tem o Fireball da vida que sobrou. Fireball. Temos mais uns um pequeno pra fazer uma visita pra gente? Não sei. Mas bom. Agora que nós temos várias magias legais. Vou colocar um set de que eu acho útil aqui. E vou levar. Tirar o nosso Market aqui de cobaia. E vou levar pro nosso The Beneath. Finalmente é a hora da gente chegar lá, beleza? Então é nóis. Ah, uma notícia muito boa. É que enquanto eu tava testando tudo. A nossa Wendy já chegou no nível Advanced, mano. Olha só. Ela simplesmente chegou no nível Advanced. Muito mais rápido do que eu esperava. Então talvez a gente nem precise se importar. Com nada daquele negócio de... Ah, eu vou usar ou não o bagulho. E a gente tem um Toma Varkana Master só. Que vai upgrade do Advanced pro Message. Então a gente não tem o Toma Varkana. Que a gente precisa. Que é pra fazer um upgrade do... Apprentice pro Advanced. Isso é meio triste. Mas tudo bem, tudo bem. Encontro vocês então quando eu tiver minha varinha pronta aqui. Então galera, minha seleção foi tal. Lightning Error. Pra causar dano. Invigorate um present pra dar strength pra gente. Sumou um Skeleton. Pra sumar uns Skeletons. Que vão atirar pra gente nos nossos inimigos. Bubble. Pra fazer os inimigos irem pro céu. E depois caírem com dano de queda. Isso pode ser bem útil. E sumou um Spirit Wolf. Pra gente ter o nosso lindinho lobinho. Lá no The Beneath, né? Daora caralho. Então agora a gente tá finalmente pronto pra ir pro The Beneath. O que vocês acham? Acho que é uma ótima ideia. Olha que noite escura. Que é essa, não é mesmo? Olha que noite escura que é essa. Aliás. Deu uma regulada no meu som aqui. Eu acho que tava muito idiota a minha configuração de som. É melhor você deixar o Master Volume no máximo que tu quer ouvir as coisas. E depois tu abaixa o resto. Tá fazendo, tipo, deixando o máximo no 100. E o que eu não gosto abaixo, que é meio idiota. Tipo, os sons do Wither já vão muito altos. Agora eu acho que o máximo é 50% tá muito bom. Qualquer coisa vocês reclamam aí no vídeo. Beleza? Acho que tá bem bom o volume. Tá melhor. Talvez um 60. Diminuindo um pouco os footsteps. Fica melhor ainda. Daora. Vamos pro The Beneath então, galera. Finalmente. Finalmente. Na verdade, antes da gente ir, eu quero fazer uma última coisa rapidamente. Eu sei que eu tô adiando isso. Mas eu quero fazer um item do RF Tools que vai ser muito útil pra gente. Vai ser muito útil mesmo. Esse item vai ser o... Como é que chama? Matter Receiver. E também o... Charged Porter. Ok. Vamos fazer esses itens então. O que vai ser ver isso aqui? Vai ser o nosso sistema de teletransporte, galera. Já passou da hora de conseguir teleportar pelo mundo como a gente quer, né? Lembra da famosa sala dos portais? A minha série bem antiga. Quem for das antigas vai lembrar. Vai lembrar. Então. Se a gente criar aqui um... Estranho. Tem zumbi aqui, mano. Tá de dia, não tá? Porra. Ó. Tá estranho isso aí, hein? Tá estranho. Mas se a gente criar aqui um... Charged Porter com esses itens. Iron. Ops. A gente precisa de um bloco de redstone, hein? Que nós não temos. Agora nós temos. Deixar dois feitos aqui. Fazer um Charged Porter. Tadá! É o item que vai nos permitir teletransportar e ele enche de RF. Como dá pra ver, ó. Sem fio tá enchendo. Ele cabe 200 mil RF. Se a gente pegar e upgrade ele com quatro blocos de redstone. Que por sinal eu não tenho. Precisamos de mais três blocos de redstone então. Agora sim, hein, rapaz. Charged Porter. Quatro diamantes, quatro blocos de redstone e um Charged Porter no meio. Uh, criamos uma versão melhor ainda. Cabe muito mais RF, beleza? Muito mais. Agora que a gente tem esse item. A gente precisa apenas do... Matter... Receiver. Oh, yes. Matter Receiver. Feito com um Machine Frame. Do mod RF Tools, né? Que é com esses itens aqui. Pay. Machine Frame feito. Deixa eu ver se ele não tem nenhum... Nenhuma Quest, né? Acho que não. Porque às vezes você não põe o item inventário e ele não conta como Quest, né? Lembra-se dessa besteira. E agora com isso. Umas Ender Pearls, um Iron e umas Redstones. Umas Redstones. A gente cria o nosso primeiro Matter Receiver. Pra que caralho serve isso? Vocês devem estar se perguntando. É bem simples, meus caros amigões. É bem simples. Se a gente quebrar aqui e colocar isso aqui, por exemplo. Olha só. Ele é um receptor de matéria, como o nome diz, né? O que caralho significa isso? Vocês verão. Vocês verão já já. Se a gente pegar aqui o nosso item do Flux Networks... Opa, cadê? Tá no meu mochila, eu acho. A gente tem 5 Flux Points que removem a energia da network e colocam em algum lugar. A gente vai fazer, então, dessa maneira. Um ponto aqui. Ops. Selecionar a nossa network Messing, né? Colocar o nome de... Matter... Opa. Matter Receiver Casa. Melhor. Matter Receiver Casa. Vamos apreviar isso. MR. Porque vai ter vários com esse nome. A gente quer colocar um Transfer Limit de uns 500. Acho que tá bom. E ele vai encher de energia. Isso aqui, ó. Ele cabe 100 mil de energia. Então, tá bem ótimo. 500, eu acho, por enquanto. A gente coloca o nome. Por exemplo, Casa. Acesso ao Público. Isso aqui é pra servidor, né? Aí a gente pode mudar aqui também como é que é o jeito do visual. Do mod. É bem da hora. Pode abrir o manual pra ver como é que funciona também. Isso aqui é tipo um wiki dentro do jogo. É bem da hora. Do RF Tools. Isso pode ser muita coisa legal. Então, agora que a gente tem um Matter Receiver que está com energia dentro. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar o nosso Charged Porter que precisa ter energia dentro também. E dar Shift e botão direito. Nesse Receiver. Agora, você clica com o botão direito. Teletransporta pra lá. Finalmente, nós temos um sistema de teletransporte. Galera, já era a hora, né? Já era a hora. Então, se a gente estiver lá na puta que pariu, velho. Opa, minha faziana está com uns probleminhas, hein, velho. Olha só. Tem alguma coisa estampando o nosso elevador. Não é nada legal. Nada, nada, nada legal. A gente tem que dar um jeito de remediar isso de algum jeito, né, velho. Isso é um problema, ó. Isso é um problema, ó. Aqui vai toda a madeira aqui. Entrar aqui. Saca só. Vai ter algum bloco tampando o nosso elevador. Olha só. São leaves. Ha. Tá. E se a gente está aqui lá na puta que pariu, olha só. Também está com aquele bug de não entrar água. Ó, viu? Não entendo, cara. Realmente não entendo. Calma. Estou dentro desse bloco aqui de luz. Ele não funciona direito. Always active. Never active? Always active, cara. Why não está funcionando? Insert. Insert. Agora está. Muito estranho isso. Não sei por que acontece essa porcaria. Mas, bom. Pelo menos está funcionando a nossa farm. Os ideias são puxados. Mas, bom. Se a gente tiver aqui lá na... Aqui em cima do topo, né, qual que era o ponto que eu queria ilustrar aqui. Se a gente tiver aqui na copa da árvore. Nossa, que preguiça de descer os dois dos elevadores. Você pode botar o direito. Wush. Muito da hora, né. A gente pode até transportar. E se tiver o botão direito, sem estar perto de nenhum, você pode ver quantos os lugares. A gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Espaços para teletransportação. Então, a gente pode colocar vários Matter Receivers pelo mundo. Tô ligado? Desde que eles estejam com energia, eles vão funcionar. Então, a gente vai captar mais Matter Receivers de preferência, né. Porque eu quero ter bastante disso. Vou fazer mais alguns Machine Frames. Um, dois, três, quatro, cinco. Acho que é um ótimo começo. E cinco Matter Receivers. Cinco. Olha que delícia. Agora temos cinco Matter Receivers. Temos quatro Flux Points, né. Temos que craftar mais disso também. Quatro Flux Points. A gente não tem Flux Cores. Ó. A gente vai precisar fazer mais um pouco, né. Vamos fazer uns Eyes of Ender aqui também. A gente tem bastante, né. Temos. Agora, a gente pode fazer isso aqui, eu acho. Opa, quer dizer, fazer isso aqui primeiro, né. Precisa de Flux. Aquele bloco estranho. Ok. Temos 24 deste. Agora, Flux Points usando Headstone Blocks. Que a gente tá com uma faltinha. A gente precisa dar uma minerada falando nisso. Faz tempo que eu não minero. Vamos fazer só mais um. Só pra gente ter um número igual. Que tal? Tá me dando agonia não ter um número igual. Ok. Cinco Flux Points. Cinco Matter Receivers. Agora sim, estamos prontos pra ir pro The Beneath. Que a gente vai ter um jeito de teletransportar. De lá pra cá. De cá pra lá. Tá ligado? Finalmente, um método de Start Teleportation. Wish. Então, vamos lá, né. Vamos pro The Beneath. A gente chega aqui no Teleporter. E Shift. Pay. Shift. Botão direito. Um dos dois. Shift. Botão direito. Botão direito. Shift. A gente deve estar teletransportando. Não carregou ainda. Se pá, né. If choveu. Pular. Uai, cara. Não estamos indo. Oh, a gente tá indo sim. Só não tá carregando. Ai, que medo. Ai, que medo. Chegamos no The Beneath. Conseguimos, inclusive, este Advancement, né. Esse Ativement de ir pro The Beneath. Vamos ficar bem de boa aqui enquanto o mundo dá uma gerada, né. Porque eu tô com medo. Ui, que medo dos videogames. Então, galera. Chegamos no The Beneath. Olha só que dimensão bizarra. O grande buraco dimensional, né. The Beneath é o por baixo. O de baixo, mais ou menos isso, sabe. É como se fosse uma dimensão inteira que é uma mina gigante. É bem bizarro, né, mano. Tem uns cristais pra lá, uns cristais pra cá. Tem coisa brilhando no escuro. Geralmente são os cristais do Towncraft. Tem uns olhos que brilham no escuro. Temos... É, eu achava que era uma aranha aquilo ali. Que medo. E como eu devia ouvir, tem uma voz que fez um... Porque tem um monstrão aqui bem cabuloso. Nós temos lagos de Pyrothium. Muito da hora isso. Mas, bom. Vamos apertar a vírgula que tal. Eita, nós. Night Vision. É uma delícia aqui no The Beneath. A gente pode ver tudo e todos. Olha só. É uma pena que o foggy é rosa. Bem feio, mas... Caralho. Essa dimensão é muito louca, cara. Eu acho muito massa o design dela. É uma caverna gigante, mano. Olha que louco. Quão alta ela vai. Muito cabuloso. Tem uns estalactites lá em cima. Eu acho massa o design desse mundo. Acho bem massa. Nós estamos com a música ligada, né. Ah, não queria perder nada. Bom. A gente tá aqui, né. Vamos aumentar essa plataforma. Como eu gravei, ele spawnou. A gente se muda uma plataforma. Às vezes ele spawna a gente dentro de uma caverna, sabe. Nem sempre é uma plataforma assim. Aí pelo menos ele faz isso, né. Que caso você spawne no ar aqui, como ele spawnou, ele coloca uma plataforma pra você. Menos mal, né. Opa. Tomei um dano. Eita, tô tomando dano. Ai, ai. Tô tomando dano. Por que eu tô tomando dano? Você deve estar se perguntando. Eu já explico, galera. Mas é uma mecânica meio tensa aqui do The Beneath. O por baixo. O de baixo. Não sei como traduzido o Beneath, cara. O por baixo. O que vem de baixo. Hum. Mas o que acontece nessa dimensão? Infelizmente, se a gente tirar o nosso Night Vision, tá tudo muito escuro, né. Óbvio. E o problema dessa dimensão é que o escuro aqui não é só visual, galera. O escuro te dá dano. Esse que é o problema. Se tu tiver num bloco que tem nível de luz menor do que 8. Você pode pegar o F7 pra ver isso. Ou não. No F7 eu não tava funcionando aqui por algum motivo. Mas se tiver um nível de luz menor que 8, que é quando tá escuro, né. Tipo, pra spawnar bicho. Você toma dano. Basicamente é isso. É bem chato. Então, mesmo se a gente tiver um Night Vision supimpão, a gente pode tomar no cu ainda, beleza? É foda. É foda. Bom, o que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar um Matter Receiver, né, galera. Como eu acabei de ensinar pra vocês. Matter Receivers são ótimos pra teleportar, né. Entre dimensões. Então, saca só que delicioso. Colocamos aqui. E... A gente vai ver o botão direito. Quero dar 7 bem aqui. Não dá pra dar 7. Huh. Clear. Não dá também. A gente vai ver o botão direito aqui. Agora sim. Receiver 2. Dimensão 10. Então, se a gente clicar no botão direito, a gente escolhe aqui pra onde a gente quer teleportar. Se eu quiser deixar o segundo 7... A gente vai transportar pra cá. Que porra foi essa, caralho? Que isso, mano? O Matter Receiver has run out of power. Caralho. Nunca tinha visto isso. Eu acho que... Olha que interessante, galera. A gente morreu por causa do nosso Matter Receiver falhar. Eu confesso que eu não sabia que isso era sequer possível. Mas aparentemente é. Vamos pro The Beneath de novo. Rapidamente. Não sei se a Sheet voltou ao direito. Algum dos dois. Tá. Então, eu cometi um pequeno erro aqui. Mas tudo bem. Qual que é o problema? Eu não coloquei na nossa Network. Qual que é o problema disso? Quer dizer que ele não vai receber energia suficiente. Parece que é 500 o máximo de output. Então... Ó. Quando tá com energia insuficiente, então a gente já sabe que a gente morre durante a transferência dos nossos átomos. De um lugar pro outro. Então, não façam isso. Ok. Então, se a gente tiver aqui, ó. A gente pula e... Eita, porra. Vou tomar dano, meu Deus do céu. Porque eu sou no escuro. Ai, que medo. Até transportei. De boa, entendeu? Muito, muito da hora. Então, a gente tá bem tranquilão agora. Porque a gente tem teletransporte. Infelizmente, não dá pra acessar nossos itens de outra dimensão ainda, né? Mas logo, logo vai dar. Logo, logo vai dar. Aquilo vai dar. Ok. Então, vamos deixar nosso transportador aqui. Equipar a minha varinha. Que tal? E eu vou... Oh, fuckerino. Eu esqueci de trazer o light. Uh-oh. Eu queria esse spell. Mas sem problemas. Posso dar shift o botão direito. Sete nessa dimensão zero. Que é a nossa casa, galera. Então, a gente pode teletransportar. Entre dimensões, sem nem precisar do portal. Essa é uma das maiores delícias. De usar um sistema de teletransporte. Uh-huh. Push. Legal, né? Então, posso voltar aqui. E eu quero o meu light. Ó. Tá no... Na tooltip aqui, light. Eu quero muito. Este spell vai ter que se livrar de algum desses. Qual deles que é mais inútil? Bubble. Pior que os nossos spells aqui são... São da hora, né, mano? Eu queria... Mais espaço pra spell. Fora que a gente não tem esse upgrade. Existe esse upgrade. Mas o que a gente tem é o end duration. Eu vou instalar, inclusive, na minha end, cara. Ó. Se a gente jogar um upgrade aqui, ó. A gente instala o upgrade, ó. Arcane Tinkering. Conseguimos, inclusive, um advancement. Qual que é o mais inútil, velho? Summon Skeleton Bubble. Bubble é da hora, cara. Acho que eu vou... Cipar. Tirar um lightning arrow, cara. Porque essas magias de dano nem causam dano suficiente, sinceramente. Pra você valer a pena, pelo menos não mais, do que a nossa espada de Dragon Steel, né? Ok. Vamos voltar pro The Beneath. Eu deixo esse narrador ligado. Pode dar agonia pra alguns, mas eu gosto, às vezes, dele estar ali no nosso chat. Acho daorinha. Ok. Teletransportamos com sucesso. Estamos no The Beneath, novamente. E agora estou com o meu delicioso Light. Então, vamos tirar nossas tochas e usar isso aqui, ao invés das nossas tochas. Eu acho mais bonito. E também tem a belezura que a gente não vai gastar nenhum recurso, né? E a gente pode pôr a distância. Olha que da hora. Tá ligado? A distância não é muito longe. Não dá pra chegar lá no chão, infelizmente. Mas é daorinha, na minha opinião. Vamos descer, então. Que tal? Vamos descer. Eu vou dar... Eu acho que é um pulão mesmo, véi. Vou descer aqui. Aí, quando eu chegar, eu ponho um Light. E a gente não vai tomar dano. Eita, porra. Aqui que mora o problema. Os mobs desse mundo. Os mobs desse mundo, vocês vão ver que tem um grande empecilho. Que é que eles têm muito mais vida. Uh-oh. Eu arreguei. Cadê os mobs lá embaixo? Olha só. Temos um Creeper e um filho da puta de um esqueleto. Olha só. Se vocês olharem pra eles, não mostra. Mas, ó. Dei uma flechada no Creeper. Outra flechada no Creeper. No Creeper. Terceira flechada. Tá estranho, não tá? Quarta flechada? Já era pra ele ter morrido, não? É, galera. Aqui os mobs têm muito mais vida. Esse que é o problema. Essa dimensão aqui é meio pauleira, tá ligado? É meio pauleira. Então a gente tem que ser um pouco mais inteligente, tá ligado? Um pouquinho mais inteligente. Acho que vou deixar o meu teletransportador aqui. Minha vainha aqui. E, meu... Melhor, vou tirar esse Fluxol. Acho que é mais da hora. Ok. Não vou usar esse aqui agora, né? Então vamos escolher Invigorating Presence, que vai dar Strength 2 pra gente. E vamos dar um Summon Skeleton. Oh, fuck. Ele spawn aqui. What the hell? Por que que tu tá todo mundo andando? Mas, ó. A delícia é que os nossos bichos também têm mais vida. Olha só. Um bom exemplo ele. Ele tem 160 de vida. Eita, porra. Quanto que o Skeleton normal geralmente tem muito menos que isso, né? É muito menos mesmo. E eu matei o coitado. Oh, fuck. Oh. Ele caiu lá. Ele tá lutando pra gente? Olha que da hora ele tá lutando pra gente. Que foda, mano. Mano, o cara é muito pica. Vamos derrubar ele. Isso não é muito certo, né? Mas é uma boa tática, eu acho. Você cria os mobs e derruba eles, tá ligado? Aí eles vão lutar pra você lá embaixo. A gente é muito rato, né, mano? A gente é muito rato. Mas, ó. Agora que a gente dropou, vamos lá. Vamos dar uma zoiada na luta. Olha só. Eles estão lutando. Meus esqueletos contra esse esqueleto filho da puta. E ele tem 131 de vida. Olha que caralho, hein, mano? Então, enquanto a gente tá... Vamos aproveitar esse caos e vamos... Eita, porra. Exponei mais um. Quero colocar light. Aí. Vamos dar uma iluminada no lugar. Porque, como eu disse, você toma dano da escuridão. Puro e simples aqui. Então, é tenso. F7 pra te ajudar também. Porque mostra onde pode espanar bicho. Que é onde tá vermelho. E onde pode espanar bicho, você toma dano. Entendeu? Eita, porra. Aí, caralho. Eita, porra. Olha o dano que eu tomei, mano. Não é brinquedo, não, velho. Não é brinquedo, não. Ó, o zumbi tem quanto de vida? Ele tem exatamente... 559. Meu Deus do céu, hein. Ai. É, essa dimensão é meio tensa, né. Como eu falei, é meio tensa. É meio esquisito. Então, vamos fazer a nossa tática. Spanar um esqueleto. Dropar ele lá. Pra ele ajudar a gente, que tal. Acho que é daorinha. Acho que é daorinha. Fora a gente que tá gastando bastante manda na nossa varinha, né. Tem isso também. As considerar. Mas eu acho que vai dar bom pra gente. Tá, acho que isso aqui talvez seja o suficiente. Vamos comer um pouquinho. Vamos pular já com o nosso bagulho na mão. Isso é uma frase estranha. E vamos matar esses filhos da puta, que tal. Matar esses zumbis. Eles têm 160 de vida, esse aqui. Outros tinham 500, né. Era mais. A gente tá com invigorating... A gente tá com strength 2. Da hora. Então, a gente tá dando mais dano. Olha só, 53 de dano não é mal não, cara. Eu gosto de dar esse dano, pra ser sincero. Então, é. O foda dessa dimensão é isso. Os mobs são uns filhos da puta gigantescamente buffados. Tá ligado? Vamos usar um bubble aqui pra ver o que acontece. Olha só. Ah. Eita, desgraçado. É. Eles dão um dano tenso, como eu falei. Tenso. Uhum. Ok, estou de volta aqui. Ah, meu Deus. Agora que eu percebi. Que eu não vou sobreviver a essa queda, provavelmente. Né? Huh. Eu não morri por algum motivo, mas tudo bem. Tá, vamos usar o bubble. Que eu acho que é uma boa ideia. Light. Vamos iluminar tudo aqui, de preferência, né. Tudo. E a gente usa invigorating presence. E o summon skeleton, eu acho que é uma boa. Pra dar uma lutada pra gente. Uma outra coisa que eu acho que é uma boa ideia também. É a gente colocar o summon spirit wolf. Pra gente ter um lobinho que ajuda a gente. E ele tem... Ele tem... Ele é bufado também? Essa que é a minha questão. Se... Puta que o pariu, cara. Um hit kill, hein, mano. Esses mobs são desgrossadamente fortes, mano. Não é pouca bosta, não, velho. Tá porra, moleque. Tá foda, hein. Tá foda. Ok. Botão direito no portal. Acabei de descobrir. É botão direito. Uhum, uhum, uhum. Foda, né. Oh, por que eu pulei? Oh, meu Deus do céu. É... Eu achei necessário fazer essa chave então, galera. Senão, acho que a gente não vai conseguir. Porque a gente realmente toma de graça quando a gente cai. Até isso. Tem que fazer um laguinho de água pra gente poder pular sem tomar dano de queda que tal. É uma boa ideia, eu acho. Acho que dá pra pular água de bolo no The Beneath. Bom, peguei meu item. Agora teletransplantei. Ok, estamos safe. Vamos tirar os The Points, que tá vergonhoso. Ok, vamos colocar, inclusive, um Point no nosso portal, né. Acho que é uma boa. Portal e teletransportador. Ah, mas não é só colocar Portal. Por que eu quero saber? Eu só tenho informação. Não quero saber disso, não. Vamos deixar ligado, né. Pra gente poder saber como é que a gente volta sem despedir aqui. Tá. A gente tem que encontrar soluções melhores, hein. Vou cair. Summon Spirit Wolf. Invigoration Presence. Pra gente ter força. Summon Skeleton. E vamos lá, ajuda nós, ajuda nós. Summon Skeleton. Deixar o Bubble aqui. Dar Bubble em alguns desses bichos, pra eles voarem lá pra puta que pariu. O que é o legal do Bubble é que eles voam pro teto. E o teto é longe, né, nessa dimensão. Então... Ai, car... Mano do céu! Mas... Que isso, meu filho? Calme! Tá... Tá tenso, hein. Tá tenso, meu amigão. Tá fácil pra ninguém, hein. Não ter gasto no meu zendeiro pro aqui pra teletransportar. Isso não é nada daorinha, velho, na minha opinião. Nada daorinha. Esses mobs são pauleira, como eu falei. A gente vai ter que encontrar alguma solução melhor se vai, hein, pra gente causar dano neles. Porque tá a bit foda. Não tá tão bom que eu não esperava, tá ligado? Opa! Meu Deus do céu, quase já morri, tá ligado? Quase que eu já morro, velho. Olha, meu lobinho tá morrendo, tadinho. F***. Vou dar dismiss nele. Pra ele não morrer. Ó, foi um bom homem, foi um bom homem. Alguns dizem que eu fui o melhor, na verdade. Ok. Tamo tomando, hein. We are taking it. Vamos mandar uns salmões, cara. Então, vamos jogar eles lá pra baixo, pra eles lutarem pra gente. Acho que é uma boa. Pra eles vão limpando os mobs um pouquinho. Eu acho que é uma boa. E começou a musiquinha do Minecrofters. Ok. Olha só. Um zumbi matou meu esqueleto. Tá foda, hein, bro. Tá foda. Olha isso, cara. Eles tão tomando. Caralho, moleque. Tenso, hein. A gente vai ter que dar algum jeito nisso aí, hein. A gente vai ter que dar algum jeito nisso aí, mano. Como que a gente vai lidar com esses mobs? Porque eles são meio fortes. Eles são um pouquinho fortes, né, mano. Um pouquinho. Tá, vamos ser inteligentes. Vamos pegar a areia. Olha, eu tenho água? Eu tenho água. Hum. Hum. Eu tenho lava também. Ó. Dá pra jogar lava nos bichos? Isso talvez seja uma boa, não? Não? Vamos ver. Empty. Fazer umas coluninhas de lava aqui, ó. O chão é lava, que tal. Acho que vai ser essa a nossa estratégia. Vai ser fazer o chão ser lava. Ups. Coloquei no bloco errado, mas tudo bem. Vai descer uma cachoeirinha de lava até lá embaixo. E eu acho que tá de boa com isso. Vai demorar. Isso que é o foda, né? A gente tem muito móvel lá embaixo, cara. Se fosse pouco, tudo bem. Mas a gente tem muito, cara. Aí é tenso, hein? Ops. Caí. Ok. Isso não é legal. Vamos fazer rapidamente uma torre. Ok. Ai, ai. Tô tomando no cu. Tô tomando no cu. Por causa da escuridão. É. Um bloco de escuridão, então já toma. Isso que é o foda. Eu, inclusive, peguei a praga e poison, mano. Isso não é legal, não, hein? Ok. Invigorating Presence. Se a gente ficar com força. Um lightzinho da vida. Agora, acho que dá pra dar um summon skeleton da vida também. Que tal? Cai lá, hein? Cai lá, cai lá, cai lá, cai lá. Boa, amens. Que isso, velho? Por que eu tô tomando poison do nada? Tem algum bicho que não tá me dando poison? Oh! Que isso, velho? Puta que o pariu. Era um mini zumbi nível 1. Acho que foi por isso que deu tanto dano. Ai, que caralho. Ok, fui super rápido aqui. E tem lava lá, ó. Será que pegou nos bichos? Veremos. Veremos em alguns segundos. Eu espero que sim, pra ser sincero. Eita, poison chato, hein? Ó, vamos ficar com as duas barrinhas de vidro cheias. Tch, 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 tch. Aí a gente pula e mete umas areiazinha no chão. E parece que a gente... Não tá tão bem quanto eu achava, hein? Ó. Pá, querido, hein? Light aqui. Invigoration Presence. Samu Skeleton. Foda que ele sumona lá na puta... Tipo, ele sumona aqui, tá ligado? Eu queria que ele sumonasse lá embaixo. E olha só, nosso esqueleto, ele é honrado em um segundo, cara. Olha isso, 37 de dano. A gente precisa de soluções melhores, mano. Olha isso, o esqueleto quase me... Bumpou pra eu cair, velho. Sumon Spirit Wolf, vamos ver. Cai, vai, me ajuda, amigo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu espero que o Wolf dê mais ano. Me ajuda, mano. Que isso, caralho. Ele tá tomando, simplesmente, de graça. Não tá nem aí. Vamos usar nossos... Acabou meus arrows. Ataca, lobo. Mano do céu. Burraço, hein? Tá, vamos ficar snipando daqui de cima, então. Porque eu acho que é uma boa solução. Estamos dando 14 de dano. Isso é meio bosta, hein, velho. Será que eu consigo... Chegar perto bastante pra dar dano neles com a espada? Vai ser que tomar no cu? Olha só, tem um bicho que me dá poison aqui, cara. Eu não aguento, ó. Tem como chegar perto bastante, sim, ó. Aparece, ó. Viu? Então vamos dar nosso dano. Que tal? Let's give. Let's give hours. Mano, olha quanto bicho tem aqui. Olha quanto bicho tem aqui. Eu tô com poison. Tô com wiki não, né? Tá meio foda isso aqui, hein? Caralho, molequinho. Tá mais foda do que eu pensava, hein? Puta que pariu. Light. Tirar essa light. Foda de light é isso, né? Cara, tem um bet aqui. Eu espero que ele não seja hostil. Ó, meu lobo tá atacando. Ele tá 3 de dano. Isso é patético, isso é patético. 3 de dano é patético demais. Meu Deus, aí tá foda. Caralho, mano. E eles tomam 1 dano de lava. Caralho, mano. É. Eu acho que... A gente vai ter que fazer... Uma queijada. Quer ver? Eu acho que eu vou pular. Abrir um buraco no chão rapidão e fechar. Tá ligado? Eu acho que essa é a nossa melhor pedida. Cipá. Vou tentar. Quer ver? Deixar o light aqui. Pra gente já peipei, tá ligado? Ok. Ó, chega aqui. Puta que pariu. Ok. É só a gente ser bem rápido. Quer ver? Putz, só falta subir. Tá dentro do buraco ainda. Ai, eu não aguento. Se tiver. Ui, 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 ui. Meu Deus do céu. Vocês viram aquilo? Que caos. Ok. Nada bom, hein? Nada bom. Eu tomo plague e poison por 10 segundos. Uh, nada bom. Nada bom. Meu invisibility cloak não funciona, né? Eu achava que isso aqui ia deixar invisível pros inimigos, mas parece que não é assim que funciona. Ok, cara. Como é que a gente vai fazer isso? Tem um buraquinho ali. Mas os bichos comeram o nosso cu. E se eu tentar fazer assim, ó? Opa. Ah, mano. Que foda, velho. Não dá. Olha isso. Tem muito bicho, cara. E tem um criminal poison. Esse criminal poison é o que me quebra. Tá ligado? Ele é o que me quebra. Ah, fucking erino. Coloquei gravel, mano. Agora vai. Uh, 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 uh. 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 Ah, ok. Ok, tem que ser rápido no bagulho. Tem que ser rápido no gatilho. A gente quase conseguiu, velho. Só tava com o bloco errado selecionado. Vamos selecionar Cobolstonerson. E agora vai dar, hein? Deixar um light aqui. Agora vai, hein, mano. Agora vai. Uh. Ai, meu Deus. Uh. Deu. Uh. Consegui, galera. Consegui. Agora é só a gente fazer isso aqui, ó. Ficar longe do bicho, tá ligado? Que dá poison. Eu acho que a gente vive. Vivemos? Vivemos. Uh. Finalmente. Puta que pariu. Um pouquinho de paz. O mundo precisa de paz. É, isso é mais difícil do que eu imaginava, cara. O The Beneath não é brincadeira, hein, mano. Não é brincadeira. Nenhuma. Ok. Agora a gente pode abrir um espacinho aqui. Ficar um pouco mais tranquilo. Ter cuidado com o F7 aqui, né. Ligar ele. Botar light onde precisa, tá ligado? Pra não ter nenhum jeito de bicho spawnar. Muito menos da gente tomar dano do escuro, né. Nesses dois motivos. Ó, entendeu? E agora, eu acho que dá pra gente finalmente utilizar o Beneath, né. Um pouquinho, porque a gente tava só tomando na Gibiruca até agora. Agora devemos finalmente usufruir dessa dimensão. Qual que é a pira dela? Ela é uma mina gigante, né. O que que tem de bom nisso, meu caro? O Epix? O bom nisso? Eu tô com um Everlash, né. Tô. O bom disso é que... Aqui tem ores que não spawnavam em nenhum outro lugar. Por exemplo, temos Osmio e Urânio. Esses são os dois ores que a gente precisa. Beleza? Então, é isso. Agora que a gente tem um pouquinho de tranquilidade aqui. A gente pode minerar. Então, eu vou fazer isso entre os episódios. Porque esse aqui já tá com muito tempo. Então, eu vou ter que ficar pro próximo. Espero que tenham gostado dessa aventurazinha nossa. Nessa nova dimensão. Essa exploradazinha também no Electro Bob's, né. A gente conseguiu chegar no nível... Advanced, já. Ele só precisa de um Toma Varkana. Eu acho que eu conheço um Wizard que tem isso. Olha só lá no Overworld. Se for mudar a dimensão aqui, ó. Nesse botão. Temos a Dimensioner Dross. Aqui no Overworld tem um cara que eu encontrei. Que é um Wizard com Toma Varkana. Vou até deixar ligado aqui. Não sei. Deixa eu desligar tudo. Ligar o Nossa Casa. E o Wizard com Toma Varkana. Não sei se esse Toma Varkana é o que a gente quer exatamente. Mas nós veremos. Nós veremos. Deixa eu mudar aqui. Pra dimensão apenas do... The Beneath. Beleza. Agora a gente pode ver nosso portal. Que tá mais ou menos... Onde? Topografia. Cave Layers. Tá pra... Onde? Cadê nosso portal? Meu Deus. Não sei. Foda-se. Mas é isso. Fica até o próximo episódio. Episódio que vem. Eu vou ter feito um sistema de minas aqui já. Provavelmente ter feito uma torrezinha segura. Pra gente subir. Sem pegar nos bichos. Beleza. E é isso. Talvez eu vou mover meu... É um jeito mais fácil. Eu acho. É mover nosso... O nosso... É... Metatransmitter. Pra cá, né? Que a gente já spawna aqui dentro dessa caverninha segura. Que eu acabei de criar, né? Eu acho que é uma boa. Mas é isso. A pira aqui nesse The Beneath. A gente minerar. Eu acho que não tem Ores Overworld, cara. Aqui. Mas a gente tem esses Ores a mais. Que são bem da hora, tá ligado? Que são bem da hora. Tem um pouquinho de... Esse aqui é a Headstone. Destabilize Headstone. Legal. A gente pode coletar um pouco disso. É bem da hora. É bem da hora esse bloco. A gente pode ir coletando um pouquinho dele. Outra coisa que tem bastante aqui nessa dimensão. Eu acho que tem mais Surge Squats. Esse aqui, ó. Tem mais Surge Squats do que no Overworld, tá ligado? É bem da hora. Pegamos toda a Destabilize Headstone e pegamos. Nem sei porque eu uso isso aqui muito, mas eu acho da horinha. Então, ó. Tem bastante Surge Squats. Mas o melhor é o Osmio. Beleza? É o Osmio que eu quero. É o Osmio que eu vim pegar. Então é isso, velho. Fica até o próximo episódio. E até lá, galerinha. Fuuuui. Intels.